Bersa das Águas, Cachoeira do Brasil, Savana Brasileira, mãe do Pequi, Baru, Lobo Guará e do Tamanduá Bandeira. Este é o Cerrado, segundo maior bioma da América Latina e que ocupa cerca de 22% de todo o território brasileiro. Apesar de toda essa diversidade, em 2023 o Cerrado apresentou a maior área desmatada entre os biomas brasileiros, como mostrou um relatório divulgado no final de maio pelo MAP Biomas. O Cerrado passa a ser o bioma com a maior área desmatada do Brasil, conforme a gente observa no dado de 2023. Então ele assume a posição que antes era ocupada pela Amazônia. Então só em 2023 foram desmatados mais de 1 milhão de hectares no bioma, o que representa um aumento de 68% com relação ao ano anterior. E grande parte desse desmatamento está concentrada na região do Mato Piba, que é uma região composta pelo Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. 2023 foi o primeiro ano em que o Cerrado ultrapassou a Amazônia em desmatamentos, de acordo com o levantamento do MAP Biomas, que é realizado desde 2019. Juntos, os dois biomas somam um total de 85% de áreas desmatadas. Os quatro estados do Cerrado que integram o Mato Piba, isto é, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ultrapassaram a área desmatada nos estados da Amazônia e responderam por quase metade de toda a perda da vegetação nativa no país no ano passado. Se a gente proteger demais o que aconteceu na Amazônia, também por suas boas razões, a gente sempre tem que pensar que talvez outros biomas sejam mais afetados com essa proteção, com esse olhar específico sobre a Amazônia. Eu acho que agora é realmente a questão de ter uma certa consistência nas questões amazônicas, mas agora, vagarosamente, olhar também para os outros ecossistemas do Brasil, como a Caatinga, como o Pampa, que também sofrem, vamos dizer assim, essa mesma pressão como no caso do Cerrado. O Cerrado é conhecido também por ser um hotspot, isto é, região com um alto número de organismos que não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. O que a gente perde é a própria biodiversidade, então a gente deixa praticamente a savana, é a savana mais biodiversa do mundo, o Cerrado, então foi reconhecido até como um hotspot de conservação, então a gente perde, sem dúvida, muito dessas espécies de animais e vegetais que a gente nem conhece ainda direito, o seu potencial, até mesmo comercial, mas a gente perde, eu acho que também, muito da nossa própria resiliência como sociedade para lidar com as mudanças climáticas. Então, cada vez, praticamente, se perde mais Cerrado, se perde também mais infiltração no solo, e a gente está aqui no Cerrado, no Planalto Central, na caixa d'água do Brasil. A perda de vegetação impacta também os povos tradicionais do Cerrado. De acordo com o relatório do MapBiomas, em 2023 foram suprimidos quase 21 mil hectares de vegetação nativa dentro de terras indígenas, o que representa 1,1% de todo o desmatamento do ano. Os outros locais vão sofrer, os rios vão secar, nós vamos ter problemas ambientais, nós vamos ter problemas de abastecimento de água, até a mudança climática vai se acentuar cada vez mais, se não tiver um freio. O relatório também aponta que a principal causa do desmatamento é o avanço da agropecuária, um cenário que também fomenta conflitos no campo. O desmatamento também traz como consequência os conflitos sociais, que frequentemente se dão entre os atores do agronegócio, contra as comunidades tradicionais camponesas que estão dentro dessas regiões que estão dentro do Cerrado. Então, as lideranças indígenas, quilombolas, camponesas, que sofrem, são as principais que sofrem os efeitos desse desmatamento. Então, as lideranças indígenas, quilombolas, 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 quilombolas